A verdadeira melhora ou a verdadeira melhoria da sociedade, da humanidade, não se dará através dos métodos até agora empregados. Métodos políticos, sociais, culturais, religiosos, tecnológicos, científicos, etc. Todos esses métodos são resultantes da própria projeção falha da humanidade. Não estou aqui negando o conhecimento, o saber, a ciência, a tecnologia, quem sou eu para isso. Mas estou dizendo que todas essas diferentes áreas estão fundamentadas, embasadas e se sustentam na mente humana. Única e exclusivamente. A mente humana, este instrumento de matéria grosseira, densa, é a base da ciência, da filosofia, da cultura, da arte, dos dias atuais, da política, da economia e por aí vai. Enquanto os seres humanos continuarem a escavar e vasculhar apenas nos quartos escuros da mente humana, nada poderá ser edificado num sentido produtivo, positivo e frutificador. A mente humana é estéril, é estéril, é uma semente que não germina, que não tem como dar frutos. Por quê? Porque é apenas a forma de inteligência mais grosseira, é a casca externa do ser humano, é a pinça que deve ser utilizada para pegar as coisas. Mas quando se coloca a pinça no ápice, no topo, o que surge? O enrijecimento, a estagnação, a inatividade, a falta, a falta de um rumo verdadeiro. Por quê? Porque o que a pinça pode fazer? Apenas pegar coisas na matéria grosseira mais densa. E esta é a função da mente. A função da mente humana, o raciocínio, o raciocínio serve para pegar as coisas aqui na matéria grosseira mais densa. Serve para juntar o elemento A, o elemento B, segundo as recomendações de algo maior, ou seja, o espírito que se manifesta intuitivamente. Mas o problema é que a maioria esmagadora desta humanidade permitiu o espírito adormecer. E daí sobrou apenas a mente com os seus artifícios, com as suas abstrações, seus cálculos interesseiros, seus erros, seus enganos, suas ilusões e suas vaidades, porque o ego mental consegue dar origem apenas a coisas falhas. O que no ser humano é vivo, o que no ser humano é vivo, é o seu espírito, que se manifesta intuitivamente. Ali é que está a orientação, o fundamento, a essência do indivíduo. Alguém que não permite o seu espírito despertar, não tem contato com a sua essência e vive apenas neste mundo de aparências, de projeções de sombras na parede escura. A vida da maior parte das pessoas é uma projeção de sombras. Sombras estas que são tomadas como coisas verdadeiras, sendo que não passam de projeções. E a vida moderna é uma grande projeção da megalomania, da vaidade, da prepotência, da arrogância. A vida moderna é um grande show, é um grande espetáculo de sombras. E os seres humanos, como deixaram o espírito adormecer e fazem uso apenas da mente, o instrumento, a pinça, tomaram as sombras como algo verdadeiro, como a vida em si. E de lá por diante, esta humanidade foi perdendo cada vez mais o seu rumo porque falta o contato com a essência. A essência que é o espírito, a essência que deve orientar, que deve deliberar, que deve escolher. Escolhas verdadeiramente, as escolhas verdadeiramente partem do espírito. O espírito escolhe porque ele tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio está no espírito e não na mente. Este arbítrio, coloco bem entre aspas, mental, do qual as pessoas fazem uso, é apenas um amontoado de desejos frente às parcas e falhas, opções consumistas dos dias atuais. As pessoas apenas consomem, escolhem entre o produto A, B ou C e acreditam que isso é o livre-arbítrio. Ora, caros amigos, o livre-arbítrio diz respeito a algo bem mais profundo. O livre-arbítrio do espírito, que se manifesta intuitivamente, este livre-arbítrio do espírito, não se preocupa com o produto A, B ou C, com marca A, B ou C, tecnologia tal ou tal. O espírito tem bem outras ocupações. Falo aqui ocupações e não pré-ocupações. As pré-ocupações ou as preocupações são coisas da mente, do cabeção, da pinça. A pinça vive se pré-ocupando com as bugigangas, que ela fica içando por aí. Já o espírito se ocupa quando desperto. O espírito é a verdadeira ocupação, não a pré-ocupação, porque o espírito é a presença. É a presença, enquanto que a mente não é a presença. Ela virou uma marionete nas mãos das influências externas, das formas de pensamentos. E por isso a mente fica se pré-ocupando, sem nunca se ocupar com algo verdadeiro, sendo que somente o espírito pode se ocupar através da intuição. E nisso está o livre-arbítrio. Nesta percepção profunda que transcende o cabeção, que transcende a pinça mental, que fica apenas se pré-ocupando com as bugigangas deste mundo. E daí é fácil compreender que os métodos empregados nas últimas décadas, séculos para resolver os problemas humanos, não servem à política, à economia, à ciência, à filosofia, à arte. Tudo isso é obsoleto, tudo isso é demasiadamente mental, tudo isso é um subproduto desta pinça mental. Ou o ser humano coloca o seu espírito para trabalhar, ou o ser humano coloca o seu espírito para trabalhar, ou do contrário, permanecerá figurando neste teatro de sombras com a sua pinça mental, catando bugigangas à sua volta, confundindo isso com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio diz respeito, diz respeito às escolhas fundamentais na vida de alguém. O livre-arbítrio diz respeito ao caminho da salvação de uma pessoa. O livre-arbítrio diz respeito ao autoconhecimento, o desenvolvimento espiritual, o verdadeiro saber que é captado intuitivamente. A estas coisas o livre-arbítrio diz respeito, e não ao produto A, B ou C, marca A, B ou C, que o cabeção escolhe vaidosamente neste seu estilo de vida consumista, que denuncia a sua falência. Este ser humano falido que perdeu tudo, que perdeu o rumo da sua vida, este ser humano que perdeu tudo, que perdeu o rumo da sua vida, busca no consumismo, busca no consumismo um sentimento de posse, de alguém que está despossuído, de alguém expulso de si mesmo, de alguém que não tem mais nada nesta vida. Este ser humano materialista, consumista e moderno não tem mais nada nesta vida. Tudo que lhe sobrou foi o consumismo, a compra de bugigangas, a ostentação de bugigangas. Onde o espírito adormece e resta apenas a pinça mental, o que sobra é comprar, ostentar e ir na igreja vez ou outra, pedir sucesso na vida para comprar mais bugigangas, ou consumir algum curso de espiritualidade mequetrefe, que ensina a atrair mais bugigangas neste mundo consumista, nesta ideologia da prosperidade que impregnou o espiritualismo da nossa época. Então, assim vivem os seres humanos. E assim eles querem resolver os problemas do mundo, da humanidade, da sociedade humana, através desses métodos políticos, econômicos, científicos, filosóficos, culturais, artísticos, religiosos, tudo isso arquitetado pela pinça mental. Os métodos atualmente empregados, atualmente empregados, são falhos, não servem. Se servissem para alguma coisa, a humanidade estaria em um outro patamar. Se a política da forma, como é praticada hoje, bem como a ciência, a filosofia, a religião, servissem para alguma coisa, a humanidade estaria em outro patamar. Não assistiríamos este caos, esta desordem sobre a Terra. As coisas estariam melhores. E se não estão, e se não estão, é porque temos aí a comprovação que os métodos não servem mais. O caminho é errado. Os seres humanos entraram por um caminho que não leva a lugar algum. Este caminho mental é o desencontro total, é a perdição, a confusão, a desordem, porque a orientação está no espírito. O direcionamento vem do espírito, porque o espírito, quando desperto, capta as coisas. É preciso captar. Quem não capta nada é estéreo nesta vida. Quem não capta nada é estéreo. E daí fica na masturbação mental com teorias abstratas, filosóficas, científicas, esotéricas, espiritualistas, culturais, artísticas, ideológicas, políticas, econômicas. Ou seja, a vida humana virou um amontoado de teorias. e em meio a essas teorias os seres humanos não vivem, apenas figuram neste teatro de sombras. Os seres humanos encenam, mas não vivem, porque a vida está no espírito e o espírito no espírito, no espírito, está a ocupação e não a pré-ocupação mental. esta preocupação mental com coisas inúteis. A mente se preocupa, se pré-ocupa com coisas inúteis. Enquanto que a verdadeira ocupação pertence ao espírito que intui, que capta as coisas. Abdruxim deixou muito claro em sua obra Na Luz da Verdade ao dizer, o ser humano desaprendeu a receber. O ser humano não recebe mais, porque não capta mais, porque está encapsulado espiritualmente. este uso unilateral da mente, este uso unilateral do raciocínio sufocou a verdadeira espiritualidade. A pinça mental cortou o contato com planos mais elevados. Restou um ser humano ensacado dentro de si mesmo. Ensacado. bloqueado pela pinça mental. E daí este ser humano quer encontrar soluções para as problemáticas através da política, da economia, da ciência, da filosofia, da arte, da cultura, das ideologias, da religião, etc. e tal. Este ser humano castrado pela sua própria pinça mental quer encontrar soluções e fica vagando, fica divagando no mundo das teorias, que é algo típico da mente. O espírito não é teoria, o espírito é vivência, o espírito é intuição, porque a intuição é a própria vivência. quando o ser humano vive intuitivamente ele está vivendo, ele está vibrando, ele está captando, ele está comungando com o universo, está vivendo em harmonia com as leis espirituais. Somente isso conta nesta vida. O resto é resto, o resto é bugiganga, é tralha, é consumismo, é perda de tempo, é ilusão, é vaidade. Ou o ser humano se volta para si mesmo despertando espiritualmente, ou sucumbirá. É uma questão de tudo ou nada agora. Essa humanidade não dispõe mais de muito tempo. O tempo está acabando. Ou as pessoas deixam o verdadeiro eu se manifestar, ou sucumbirão inevitavelmente. É uma questão de tudo ou nada. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu! e aí Obrigado.